Claro que para mim eu fiquei extremamente feliz, porque de certa forma é um reconhecimento, para mim, veio como um reconhecimento de uma participação que eu tive junto com todos, o Murilo Antunes sabe, Tavinho, Beto, essa coisa toda, toda de uma participação. Então assim, ali sempre foi, eu sempre procurei dentro do meu espaço, dentro dos botiquins que eu criei pela vida, de criar um espaço de encontro, um ponto de encontro das pessoas, e felizmente isso aconteceu. Então é como o Fernando fez um texto bonito para mim, uma época que eu fiz uma exposição de fotografia, e eu pedi para o Fernando fazer uma coisa para mim, e ele fez lá a Bodas de Prata do Bar do Tadeu. E contou uma história muito legal, que eu fiquei assim muito feliz pelo que ele falou, que ele falou toda a verdade da nossa relação e dessa coisa toda. E aí E aí E aí